Gente, muito obrigado! Valeu, meu irmão! Você quer pedir uma música? Peça! Remove minha pedra? Você é crente? Veio aqui só pedir uma música! Agora não é por nada não, tu chegou cedo aí! Tu chegou cedo, que eu tô vendo! Tu até arrochou, não foi um pouquinho? Arrochou! Tu tá desalinhado da fé? Ó, não é por nada não, mas... Eu ia falar, mas aqui, mas... Já que tá aí, fique, né? Tu chegou aqui, tu falava logo Eu cantava, mas tu não se corromper aqui Tu caiu logo fora, mas tu curtiu a festa toda Agora que tu falou que queria um louvor Eu vou cantar! Gente, muito obrigado por vocês aqui Palme de sucesso! O varão aqui, ó! É se eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Como é seu nome pra eu mandar um álbum pra você? Faz tempo que eu não vejo a luz no dia Tão tentando sepultar a minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Métis